A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. O dia 16 de dezembro, o município de Itapes comemora 159 anos de emancipação e a semana será marcada por atividades no entorno da Praça Central. Já nesta segunda-feira, às cinco e meia da tarde, a banda municipal realiza uma apresentação. Às 18h, tem Power Jump com a professora Melinda Lima. E às 19h, Bora e Combate com o professor Lucas Oliveira, da Academia Melinda Fitness. Às 20h, uma emocionante apresentação do coral da Associação Pessoal Caixa Econômica Federal na Igreja Nossa Senhora do Carmo. Já na terça-feira, às oito e meia da manhã, a Secretaria de Saúde promove a Tenda da Saúde na Praça Central. Às nove horas, em frente à cita, as crianças irão se divertir com brinquedos diversos e interativos. Já às sete da noite, a Academia Milena Fit promove um treinamento funcional com quatro professores. Às 20h, a apresentação da Escola Nental Acalil. Na quarta-feira, às quatro da tarde, a Casa de Cultura Rui de Quadros Machado promove uma exposição de materiais que fazem parte da história do município de Itapes. Às sete da noite, tem a apresentação da Escola Marta Pereira Barbosa e da Escola José Divino. Às oito da noite, a Companhia de Dança Movimente-se, da Associação São Miguel, tem a apresentação com o balé Bárbara Camão. Na quinta-feira, às dezenove horas, tem a apresentação da Fábrica de Gaiteiros, em frente à Secretaria de Turismo. Já no dia dezesseis, às vinte horas, tem o Galpão na Praça, com a apresentação de música nativista. No dia dezoito, domingo, às três da tarde, tem o Natal com Todo Gás, Duda Gás, com brinquedos, apresentações e muitas outras atividades para as crianças. Todos os eventos são gratuitos e toda a comunidade está convidada a participar. Paro.